Apreciamos com muito agrado, entre linhas, a forma de como se conduziu esta nota de protesto público que teve que envolver um bom número de angolanos que se manifestaram solidários e conseguiram se rever à causa. E que penso que em qualquer Estado que se preze democrático e de direito, a manifestação, para além de ser um direito fundamental, legítimo, atinente à vida da pessoa humana, deve ser encarada de forma natural. Aliás, o próprio governo, se tivesse e se não tem, penso que deve ter alguma humildade política, administrativa, governativa, deve até incentivar os cidadãos a continuarem a se manifestar, desde que seja nos marcos dos limites da lei. Deve incentivar para lhe despertar, para lhe servir de lembrete, para lhe servir de alerta, para lhe servir de suporte alternativo das situações premente, de base elementar, que devem serem assistidas dentro do âmbito do contrato social. Não deve constituir qualquer sinal de alarídeo público ou de preocupação em sentido contrário. Daqui é que eu penso que se teve o mínimo de êxito que se pode deduzir esta manifestação é muito por conta da intenção de, se quiser, contrariar a não realização deste processo. Como assim? Não. Quando digo, digo porque, se olhar bem, quem deu ênfase, quem deu protagonismo, quem troça baila, se calhar o suspense deste ato, são os comunicados recorrentes dos órgãos da administração pública. Por exemplo, a nota da polícia, penso em meu entender, ter sido, para além de uma oportuna, foi desnecessária. Porque ninguém pode ser coagido ou levado a juízo, pelo simples facto de entender que quer-se resignar na sua casa para manifestar protesto contra este ou aquele ato. O domicílio é um património privado, cujo indivíduo goza de garantias absolutas, é inviolável, é constitucional nos termos do 33, o domicílio é inviolável. Não é o governo que tem que me dizer como eu devo administrar a minha casa, ou me comportar dentro da minha casa, desde que não fira qualquer lei, no sentido concreto. Portanto, se olhar a norma do artigo 47 da Constituição, estabelece no seu número 2 o seguinte, as reuniões e manifestações, em lugares públicos, carecem de prévia comunicação, prévia comunicação, à autoridade competente nos termos e para os afeitos estabelecidos por lei. Em lugares públicos, não em lugares privados. Quer dizer que, a fazer uma interpretação em sentido contrário, desta norma constitucional, estamos a dizer que nos lugares privados não carecem de qualquer prévia comunicação. Agora, também nós não podemos concordar... Mas o Comunicado da Felicidade não reclamava autorização? Não, mas está a reclamar o quê? Estava a deduzir que vai se criar qualquer ato de convulsão social, qualquer ato de caos social, qualquer tendência de instigação à desordem pública, atentado... Não houve aí qualquer iminente sinal de que dava conta que haveria de haver, num concreto, qualquer atentado contra a ordem, contra a paz social, contra a segurança pública. Não houve, porque se não vão para a rua, qual é o atentado que eu estou a oferecer para a segurança pública? Bem, então eu penso que não foi estrategicamente saudável terem que montar este cenário na forma de como se montou e fazer as notas. Os órgãos de comunicação público, salvo erro, parece que é a TV Zimbo, na pessoa do nosso irmão Salou, também tentou falar do assunto que... Essas situações é que foi dando ênfase, protagonismo e despertou a atenção de quem atestava na sonolência. Agora, também nós não podemos encorajar os nossos irmãos ou incentivar... Vá lá, a manifestar o direito com excesso. Repara, porque liberdade não pode ser confundida com libertinagem. E aqui eu estou a falar no sentido de alertar os nossos irmãos para evitarem cometer alguns tipos de crime. Porque a linguagem proferida, que atenta a contra-imagem, a reputação, a dignidade da pessoa humana, pode se constituir num tipo legal de crime. No caso, em concreto, o ofeístico? Não. Mas eu estou a dizer isso porque estamos a ver uma onda desnecessária. E penso que estamos a levar isso com muito afinco, a nível das redes sociais, de compatriotas que venham, ofendem, proferem palavras muito, muito grosseiras, muito violentas, muito musculosas, contra entidades públicas. É preciso ter atenção a isso. Temos visto que o Presidente da República e eu, porque estou acometido, e é preciso aqui sublinhar, eu tenho um grande defeito, eu não consigo concordar com atos de injustiça. Ainda que para isso, fira a minha imagem. Eu não consigo colaborar com a injustiça. Mas eu quero entender o seguinte, seguramente nossos ouvintes estão... Estes atos estão a ocorrer no quadro desta manifestação? Correram, correram. Não sei se esteve a para. Houve, inclusive, incitamento junto da rede social para que aqueles que não querem se rever com a causa tenham que ser cancelados, tenham que ser enxuvalhados. E houve, inclusive, erros que... Pronto, isso pode deduzir que a nós nos dá vantagem porque somos da oposição. Não, eu digo que eu estou na oposição, mas eu não sou, por excelência, da oposição. É preciso dizer isso. Eu estou na oposição porque esse governo ainda não resolve o problema de base do povo. É preciso dizer isso. Calma, deixa eu dizer o seguinte. Quando pega-se número de pessoas, cidadão individual, e manda para a rede social para que as pessoas tenham acesso ao número privado. E sabe que, no desespero, o cidadão perde o controle. Pode ofender, pode maltratar, pode ameaçar, pode pôr em causa a integridade do indivíduo. Isso é grave. Quando se diz que o cantor, ah, que não está compadecido com a causa, deve ser enxuvalhado, deve ser cancelado, isso também não podemos concordar, porque aqui servem princípios, liberdades e direitos fundamentais. Não podemos concordar com isso. E aqui é que queremos chamar a atenção para que haja alguma contenção de ânimos. É preciso haver tolerância. Porque nem todo mundo quer se rever numa determinada causa. Os patriotas, aqueles que se revejam nela, vão entrar voluntariamente. Não pode haver coação violenta para que as pessoas aderam a estaquela causa. Senão estamos a deixar de ser patriotas. Estamos a deixar de ser democratas. Quem se parece democrata deve defender a democracia até quando não lhe beneficia. Então é preciso olhar para estes promenores, porque estamos a resvalar para um sentido muito controverso daquilo que se queira para harmonizar a sociedade. Eu acho que devemos continuar a nos manifestar, mas observando os preceitos norma constitucional, aquilo que a lei oferece, como garantia do cidadão, para proteger o seu próprio direito. Bem, o positivo, em suma, é dizer que esta onda que se levou no âmbito do Fique em Casa foi positivo e devemos sim, de forma parcimónica, de forma comedida, com calma, continuar a se manifestar, mas dentro dos marcos daquilo que a Constituição e a lei oferecem. Como garantia de defesa de um direito. Obrigado, doutor.